Pessoal, beleza? Vídeo legal, dica da Boxe. Rola comigo, vocês vão ver. Quero mostrar pra vocês aqui, não tô falando mal de ninguém, tá? Conhecido cliente meu, teve um problema no carro, tava distante aqui, levou no pessoal pra dar uma olhada. Segundo ele trocaram a cebolinha, provavelmente cessou a temperatura da injeção. E não resolveu o problema. Ele chegou aqui na oficina com o carro, deixou o carro funcionar um pouquinho na marcha dentro pra mim observar. Vi que armou a primeira velocidade do ventilador, entrou a segunda velocidade e a temperatura subiu. Descobriu o que era o palmo do carro, vou botar pra vocês aqui. Esse carro aqui é um ponto, um ponto quatro. Aplique em qualquer carro que use esse sistema de retorno no reservatório, beleza? O que que aconteceu aqui? Eu coloquei isso aqui porque eu ia colocar água nele até a boca aqui pra fazer o teste, tá bom? O que que aconteceu aqui? Esse carro entupiu aqui a mangueira de retorno e esse carro tá super aquecendo, ok? Eu vou espavitar aqui, vou limpar e vou mostrar pra vocês aqui que vai resolver o problema. Qual que é o procedimento certo que eu vou ter que fazer aqui? Limpar esse duto, tirar essa mangueira, limpar a mangueira. Limpar a saída da mangueira lá, tirar o ar do sistema, funcionar o carro. Olha aí, a primeira velocidade tá acionada. Esperar, olha aí que beleza. Parou, viu? Isso aí é uma dica bacana, hein, galera? Armou a primeira velocidade, tem que armar a segunda se ligar o ar-condicionado. Se não ligar o ar-condicionado, não pode armar a segunda, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, a temperatura que se encontra. Vamos ver aqui. Mangueira de retorno aqui do reservatório, 74 graus. Mangueira superior do radiador, 79 graus. Mangueira inferior do radiador, 79 graus. Portanto, o carro tá agora circulando a água, normalmente. Armou o ventilador a primeira velocidade, armou já pela segunda vez, tá bom? Então, resolvido o problema. Resumo. Pessoal, não precisa ter um aparelho desse. Você pegou um carro desse que está superaquecendo, armando a segunda velocidade, apalva a mangueira inferior, apalva a mangueira superior e apalva a mangueira de retorno. Tem que ter uma diferença pequena de temperatura nisso aí, tá bom? Mais esse vídeo pra vocês. Mais essa dica da boxe. Quem gostou, dá o like. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal. Tamo junto. Abraço.